Olá, Grupo 4! Vamos começar a nossa atividade aqui no livro Letrar, na página 28 e na página 29, certo? Olha lá, na página 28, tirar de letra. Encontre a palavra Lobro na página 7 do seu minilivro. Quantas vezes ela apareceu? Vamos lá pegar o minilivro, então. A prof vai ler o último trechinho aqui da página 7 para vocês, tá? Desde então, a mamãe cabra e seus cabritinhos nunca mais tiveram com o que se preocupar. Eles viveram tranquilos e felizes para sempre, pois o Lobo nunca mais os incomodou. Além disso, todos aprenderam que deveriam obedecer sempre a sua mãe. Então, nós temos que colocar aqui nesse quadradinho, ó, Grupo 4, quantas vezes a palavra Lobro apareceu? Uma só, né? Então, vamos pintá-la, vamos pintar ela lá de lápis de cor ou de lápis de escrever ou circular, como vocês preferirem, tá? E aí, o que nós vamos escrever nesse quadradinho? Quantas vezes ela apareceu lá no quadradinho, ó? Uma vez. Então, nós vamos colocar lá o número 1, aqui nesse quadradinho, certo? No quadro ao lado, Grupo 4, nós vamos ter que completá-lo. A prof vai desenhar aqui no quadro para ficar melhor para a gente fazer a atividade, tá? Agora que o quadro está pronto, Grupo 4, ó, a prof fez igualzinho, está aqui no nosso material, só que para ficar maior, para a gente visualizar melhor, certo? Então, vamos lá, ó, analisar a palavra Lobro, identificando as letras que faltam para completá-la. Então, presta atenção, aqui na primeira linha, ó, tem a palavra Lobo, a primeira letrinha é qual? O L, L de Lívia, de Lucas, certo? O O, O, O de Ovo, o B, de Bailarina, e o O de novo, de Ovo, então Lobo, certo? Aqui na segunda linha, Grupo 4, já está faltando a primeira letra, tem só O, BO. Qual será que é a letra que está faltando aqui? O L, então, nós vamos colocar, completar com o L, daí vai ficar Lobo, certo? Aqui na terceira linha, ó, nos terceiros quadradinhos, só tem BO, o B e o O. Está faltando a primeira letra e está faltando a segunda letra. Qual que é a primeira letra mesmo que nós já fizemos aqui em cima? O L, o L, e a segunda letra, para completar a palavra Lobo, lo, lo, então está faltando o O, Lobo, certo? Agora, aqui nos últimos quadradinhos, só tem a última letrinha, que qual que é a última letrinha? U, o O, então está faltando a segunda letra? O L, o L, o L, o L, lo, lo, o L, o L, bo, que vai ser qual? O B da bailarina. Ó, lobo. Agora, nós completamos o nosso quadro, certo? Como a prof foi fazendo aqui, vocês podem ir completando o de vocês no material daí, certo? Depois de ter feito essa atividade, nós vamos para debaixo. Vamos ver o que é aqui. Agora, componha a palavra lobo. Compor o nome do personagem com as letras dos adesivos. Então, aqui os adesivos, ó. Aqui no nosso material de apoio, tá? Aqui, aqui na página 14, ó. Tem duas, grupo 4. Caso vocês errem ou rasguem, pode pegar daqui também, tá bom? Ó, a palavra aqui tem o B, o O, o O e o L. Vocês vão ter que formar ela certinha lá. Então, a primeira letrinha é qual? O L. Tira o L daqui e cola aqui no quadrado, certo? Cola aqui. A segunda letrinha é o O. Cola aqui. A terceira letrinha é o B da bailarina. Cola nesse quadradinho aqui. E a última letrinha, o O de novo. E vamos colar no último quadrado, certo? Mas se a gente observar uma coisa, grupo 4, com essas letrinhas aqui, ó. O B, o O, o L e o O. Olha lá a palavrinha que nós podemos formar com as mesmas letrinhas da palavrinha lobo. Bô, lo. A gente só inverteu. Ó, bô, lo. Aqui, ao invés da gente começar com o L, a gente começou com o B da bailarina. Então, ó, numa mesma palavra, ó, nas mesmas letras, com quatro letrinhas, nós podemos formar duas palavras. Bolo e lobo. Viu que legal? Depois de ter tirado os adesivos e colado aqui, a próxima atividade é encontre a sombra do lobo. Então, vocês vão ter que analisar o lobo aqui, o desenho dele, e achar a sombra dele, a sombra que é igual ao desenho, e circular ela, certo? Virando a página, aqui vai ser legal, vocês vão gostar. Digite a palavra lobo no teclado do celular. Então, aqui vocês vão vir com o dedinho, indicador, vão achar o L, o O, o B e o O. Certo? Vão digitar a palavra lobo. Em seguida, vocês vão fazer a atividade aqui do lado, observando os teclados aqui do celular. Por exemplo, que letras vêm antes e depois da letra L? Nós vamos ter que achar a letra L aqui, certo? Que letra vem antes da letra L? Antes da letra L, vem a letra K, certo? Então, vamos colocar ela aqui. Depois da letra L, olha aqui o grupo 4 no teclado, não tem nenhuma letrinha, então só façam um risquinho. Ou deixa o quadrinho em branco, tá? Que letras vêm antes e depois da letra O? Qual letra vem antes da letra O? Vamos achar a letra O aqui, ó. Antes da letra O, vem a letrinha I, de índio. Então, vamos colocá-la aqui. E depois da letrinha O, vem o P, de pato. Colocamos ela aqui, certo? E assim vocês vão fazer com a letra B também. procurar aqui no teclado a letra B e ver qual letrinha vem antes e qual letrinha vem depois da letrinha B, certo? Então, ó, bem facinho essa atividade de fazer e tenho certeza que vocês vão gostar. Pode até pegar o celular da mamãe para olhar no teclado dela, se é igual ao teclado que está aqui, certo? Gostaram dessa atividade? Grupo 4, muito legal, né? Quero ver vocês fazendo bem direitinho e bonito, tá bom? Beijos! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto